A dança do Troca-Troca Nu já que a dança do Troca-Troca Mas não se obedece a dança do Troca-Troca Não se obedece a dança do Troca-Troca Isto é o Troca-Troca Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Vocês estão a ir muito bem Mas agora vamos fazer isto tudo igual Mas muito mais rápido Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!